Francisco Guiado, musicou Como é possível, meu Deus Vivemos sem esperanças Como é possível, meu Deus Vivemos sem esperanças Quando pus em braços meus Uma tão nobre criança Quando pus em braços meus Uma tão nobre criança Seu rosto de pau me veio Lembra-me que passe no ar Seu rosto de pau me veio Lembra-me que passe no ar Se ilumina por inteiro Aquilo a quem amava Que ilumina por inteiro É que eu te peguei É que eu te peguei É que minha mãe É que eu te peguei És que eu te peguei É que eu te peguei É que eu me veia Mullar tu Se eu te peguei E eu te peguei Olhar tanto me atrevo E seus lindos caracóis É algo deslumbrante Na vida sentida a dois É algo deslumbrante Na vida sentida a dois Obrigado, meu Senhor Por esta oferta divina Obrigado, meu Senhor Por esta oferta divina Comprirai com o teu amor A vida linda mentira Comprirai com o teu amor A vida linda mentira Obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Senhor